O Senhor Pessoal Se ligue com Deus nessa hora Esqueça tudo o que você está fazendo Feche os seus olhos Os problemas lá fora, deixe lá fora Porque Deus está cuidando Se ligue com o trono da graça nesse momento Feche os seus olhos e vamos orar Pai querido, Pai amado Nessa hora eu quero te render graças, Senhor E expressar o meu espírito de gratidão Por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado De estar em Tua casa Deus, eu quero Te agradecer Porque o Senhor nos fez deitar em paz E nos fez acordar em paz Porque o Senhor nos manteve com saúde, Deus Por mais um dia Por mais uma semana que finaliza, Pai E por mais uma sexta-feira Que estamos na Tua casa Deus, eu quero Te agradecer, Pai Por todos aqueles Que o Senhor tem sustentado Que o Senhor tem levantado Para continuar na Tua obra Pai, eu quero agradecer por aqueles Que não puderam vir Mas que estão em Suas casas, Senhor Nos assistindo nesse momento E estão ligados com o Senhor Muitos não podem sair nesse momento Senhor, peço nessa hora Que o Teu Espírito Santo Esteja nesse lugar Se faça presente no nosso meio Porque precisamos sentir a Tua presença Precisamos, Senhor Que o Teu Espírito venha Faça morada em nós E fale através dos nossos ouvidos Estamos aqui porque precisamos do Senhor Precisamos do Teu amor Precisamos da Tua paz Que excede todo o entendimento Precisamos, Senhor Sentir a Tua presença Porque é ela quem nos traz alegria Deus, precisamos do Teu conforto Do Teu consolo, Pai Do Teu abraço O abraço de um Pai Um Pai que cuida Um Pai que zela Um Pai que ama Porque o Senhor é o nosso Pai Deus, eu quero Te agradecer Pela vida de cada irmão aqui presente E eu quero pedir, Senhor Aquele que está enfermo em Sua casa Vai agora com cura no seu lar Aquele que está enfermo, Senhor Aquele que está com qualquer sintoma De qualquer doença Em nome de Jesus O Senhor é cura para ele O Senhor é cura E o Senhor ainda cura Então visita, Senhor Aquele que está sentindo mal Aquele que está enfermo nessa hora Visita o Teu Filho, Pai Visita aquele também Que está afastado, Senhor Aquele que se esqueceu Do Senhor Aquele que começou A trilhar o caminho Mas por algum motivo Ele desviou Visita esse, Senhor Que esqueceu Dos dias passados Que esqueceu Que está diante Da Tua presença Visita ele, Pai Faz ele relembrar Faz ele relembrar Como é estar diante de Ti Diante do Teu trono Faz lembrar, Senhor Qual é a alegria De Te servir A gratidão De entregar a nossa vida Em prol da Tua obra Visita ele, Senhor Porque ainda há chance Ainda há chance De salvação E o Senhor está De braços abertos Então visita, Pai Sem o Teu Espírito Santo Nada podemos fazer Porque é ele Quem convence o homem Do pecado Precisamos do Senhor Porque nós somos pecadores Eu peço perdão, Senhor Pelas nossas falhas Peço perdão, Senhor Pelos nossos erros Peço perdão, Senhor Quando podíamos fazer o bem E não fizemos A isso nós pedimos perdão, Pai Perdoa os nossos pecados E ensina-nos a sermos Mais fiéis a Ti Ensina-nos, Senhor A sermos mais agradecidos Dá-nos um coração Igual o do Seu Filho Jesus Um coração de gratidão Um coração corajoso Um coração de fé Porque precisamos, Pai Em nome de Jesus Eu Te peço Faz-se presente No nosso meio E que seja mais Uma sexta-feira extraordinária A qual o Senhor Falará aos nossos corações Bradará neste lugar E sentiremos A Tua presença Fervorosa Em nome de Jesus Eu Te agradeço, Senhor Porque eu já posso Sentir o Senhor Neste lugar Eu Te agradeço Porque eu sei Que o Senhor está aqui E que o Senhor Vai fazer muito mais Do que pedimos Ou pensamos Porque o Senhor É o nosso Pai O Senhor É o nosso Redentor O Senhor É o nosso Senhor É o nosso Salvador O Senhor É a nossa esperança O Senhor É o nosso refúgio Por isso Nós Te agradecemos, Pai No nome de Jesus Amém Patricionou com o Tuchim Vocês são felizes? Vamos! Cante comigo Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via Naquela via Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Sua graça Me alcançou Eu me rendo Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Vamos lá Vamos cantar Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande Ele é santo de São Ele é luz do mundo Vamos! Galileu Jesus Jesus Galileu Galilão Galilão Jesus Jesus Galilão Jesus Jesus Vamos lá com o Tuti nas palmas Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Quanto se rende, hein? Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Vamos! Deus Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande Eu te adai Santo de Israel Um, dois, três, vai! Galilão Galilão Aleluia! Jesus Galilão Jesus Jesus Galilão Galilão Jesus 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 Galilão Galilão Jesus 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 Oh, 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 oh Vamos lá, pessoal Oh, 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 oh Quando estão felizes, estão na casa de Deus Nós estamos aqui nessa noite reunidos Nós que estamos aqui na igreja Você que está acompanhando ao vivo Nós estamos aqui por um nome Jesus Não, nós não viemos aqui simplesmente para ver uma banda, não Nós viemos ver aqui aquele que deixou a glória dele E que veio aqui à terra Que se entregou por nós Vamos, meu irmão Levanta suas mãos Bata palmas e se alegra, Jesus, nesse momento Gabriel! oh 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 oh! oh 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 oh! Galileu! Jesus! Galileu! Jesus! Mais uma vez, sua igreja. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Seja adorado nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que encobre o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede Será que você pode fechar os seus olhos Nesse momento e adorar a Deus? É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo O medo quer me barra Levanta suas mãos e cante Então me tira o medo O medo O medo O medo O que me faz dizer Mais é isso Vai em meu lugar O que me faz entender E que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto O morte é mais perto Da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Tirar o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Me faz entender, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender, Moisés, suba em meu lugar Que a tempestade é você Todos vão subir Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da morte Mais perto da morte O medo quer me parar Então me estira o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Tua forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você A tempestade é você A tempestade é você A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Adoro o Senhor nesta noite O que me faz tremer as pernas Será que você pode cantar isso nessa noite? O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas É você Aleluia, glória a Deus Podem sentar Aleluia A palavra de Deus No livro de 2 Coríntios No capítulo 12 O versículo 15 diz assim Eu de muito boa vontade Gastarei e me deixarei gastar Pelas vossas almas Ainda que amando-vos Cada vez mais Seja menos amado Eu vou ler mais uma vez esse início Eu de muito boa vontade Gastarei e me deixarei gastar Pelas vossas almas Paulo ele escreve isso Na sua segunda carta aos Coríntios E algo que me chamou muita atenção E o que eu quero falar nessa hora É que Paulo ele demonstra um amor tão grande Pelas almas Pelo Evangelho de Cristo Que ele abre mão de tudo e ele fala Eu vou deixar Me gastar por esse Evangelho E eu quero que você reflita nessa hora Eu quero que você pense com você mesmo O quanto você tem se gastado pelo Evangelho de Cristo O quanto você tem se entregue ao Evangelho de Cristo O quanto eu tenho aberto mão das coisas Por amor ao Evangelho de Cristo Porque Paulo Ele tinha muitas posses Paulo tinha emprego Paulo tinha conhecimento Paulo tinha títulos Mas ele abriu mão de tudo Para ser um missionário Ele abriu mão de tudo Para levar a palavra E ele não estava pensando nele Porque o Evangelho não é sobre mim O Evangelho não é sobre você O Evangelho é sobre Jesus Cristo E ele estava pensando nas almas que estavam perecendo Essa era a motivação de Paulo E qual é a nossa motivação quando nós pregamos o Evangelho? Qual tem sido a nossa motivação de estar aqui essa noite? Ou de servir a Deus? Qual é a real motivação? Será que eu estou falando como Paulo disse? Será que eu estou me gastando? Será que eu estou utilizando a minha juventude A minha adolescência O meu vigor A minha saúde O meu tempo O meu emprego A minha faculdade Será que eu estou abrindo mão do que eu tenho Em prol do Evangelho? Porque isso é amar o próximo Viver o Evangelho de Cristo Não é pensar em mim O Evangelho não é o Evangelho de prosperidade Não é o Evangelho de obter as coisas O Evangelho de Cristo é sobre o próximo É achar aquele próximo que está aparecendo E você com amor a Ele E ir lá levar a palavra de salvação O Evangelho é sobre um homem Que era Deus E abriu mão do seu trono Para vir à terra Morrer por mim e por você O Evangelho é sobre o Cordeiro vivo Que padeceu numa cruz Para que hoje pudéssemos estar aqui Um homem que não tinha pecado E ele passou aqui 100% homem 100% Deus Sem pecar Porque só Ele poderia fazer isso Não havia ninguém justo Então Ele morre por mim E por você E o que nós estamos fazendo Como nós estamos valorizando O Evangelho de Cristo Qual o significado nós temos dado A morte de Cristo Porque o Evangelho é sobre isso O Evangelho é sobre a morte dEle E a possibilidade de sermos salvos De sermos justificados Perante o Pai Para que um dia Podéssemos Podermos morar com Ele Então que possamos Nos gastar verdadeiramente Pelo Evangelho Que possamos falar Como Paulo Eu vou me gastar De boa vontade Ninguém estava obrigando Ele a falar isso Ninguém obrigou Paulo a viver A vida que ele levou Ninguém vai nos obrigar A sermos cristãos Ninguém vai nos obrigar A vivermos O verdadeiro Evangelho Isso depende de nós Tem que partir de nós Precisamos nos gastar E nos desgastar Pelo Evangelho de Cristo É isso que Cristo espera De mim E de você Aleluia Nessa hora eu quero saber Se tem alguém nos visitando Nessa noite Tem algumas pessoas Aqui no culto Eu quero saber Se tem alguém nos visitando Ou não Todo mundo daqui É Então nessa hora Vamos fazer o ofertório Eu quero pedir Que vocês fiquem de pé Nós vamos fazer uma oração E eu quero falar Que quem trouxe dízimo Coloca no envelope Antes de colocar aqui na salva Eu vou pedir que Os meninos fiquem aqui Na lateral Por favor Quem trouxe dízimo Coloca no envelope Esse envelope aqui Pode pegar com um dos meninos Mateus aqui Tá com o envelope Quem trouxe dízimo Coloca dentro do envelope Antes de colocar na salva E quem trouxe oferta Só coloca direto mesmo Então Antes de vir ofertar Se colocam de pé Vamos orar A palavra de Deus diz Na segunda carta Os corintios também No capítulo 9 Que Deus ama Quem dá com alegria Então Dê com alegria Nessa noite Dê sempre com alegria Para a obra de Deus Deus ele não precisa Mas é um ato De adoração Então dê com alegria Nessa noite O Senhor diz Me a sua oferta Pai amado Pai querido Nessa hora eu quero Pedir a Senhor Que o Senhor continue Abençoando os Teus filhos Que nessa hora Irão ofertar E dizimar para a Tua Aqueles também Que não irão ofertar Porque não tem condições Senhor Eu peço que o Senhor Abençoe abrindo portas De emprego Fazendo prosperar Senhor Em nome de Jesus Essa crise econômica Que o Brasil está passando Não irá afetar Os Teus filhos Nenhum dos Seus Será perdido Nenhum dos Seus Será o Seu emprego perdido Em nome de Jesus Pai Porque cremos No Deus da providência Senhor Eu peço que o Senhor Coloque no nosso coração A responsabilidade De ofertarmos Como filhos de Deus De dizimarmos Porque é um prazer Poder ofertar E ajudar Na obra do Senhor É um prazer Pai Então coloca alegria E voluntariedade No coração Do Teu povo Para que possamos Fazer isso bem E sermos ainda mais Abençoados Porque isso é um ato De gratidão E de reconhecimento Porque se temos Para ofertar É porque o Senhor Já tem nos dado Em nome de Jesus Eu agradeço Por essa oportunidade Amém Aleluia Só o Senhor é Deus A vida eterna Pra onde iremos nós Só Tu tens A vida eterna Tu és o pão Que desceu do céu Fonte de vida Emmanuel Eu conto eu Conto a glória Sobre mim Enche-me de Ti Até transborda Eu nunca vou Me saciar Enche-me de Ti Até transborda Até transborda Tu Tu és o pão Que desceu Do céu Fonte de vida 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 Com Tua glória Sobre mim Enche-me de Ti Até transborda Eu nunca vou Me saciar Enche-me de Ti Até transborda Pra onde iremos nós Que o Senhor traga o nosso entendimento Aquilo que realmente importa pro nosso coração Cristo É o que realmente importa pro nosso coração Que o Teu rio perene de vida Suas fontes de vida Preencha o nosso coração completamente Até que estejamos saciados, Senhor Até que estejamos completos, Jesus De Ti Porque quando estamos completamente em Ti Não há nada que nos abalhe Não há nada que nos abalhe Não há nada que nos abalhe Emmanuel Enche-me de Ti Até transborda Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me 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 Até transborda Pra onde iremos nós Aleluia 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 Louvor a Ti, Senhor Que é de direito Tu és digno de toda adoração De todo louvor Somos Teus céus Somos Teus céus Teus filhos Com corações quebrantados diante de Ti Entregando o nosso melhor Ao Rei dos Reis Aleluia Aleluia Diga a palavra de amor ao Seu Deus Só Tu és santo 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 É o Senhor Deus É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia 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 Poderoso Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Amém Aleluia Salve a todos com a paz do Senhor Amém Que bom estarmos aqui nessa noite Né Bora adorar Jesus Essa é a camisa do Depay Você pode comprar na lojinha do Depay Podem sentar Mas peguem as suas Bíblias Por favor Nós iremos hoje Passear pela palavra Oxe Vou falar de novo Vocês não entenderam Nós vamos hoje Passear pela palavra Ah bom Tem crente aqui Tem uma aqui atrás Amém Glória a Deus Por estarmos aqui nessa noite E o tema do nosso culto de hoje É Medo de avião Bom Eu tenho certeza Que ninguém faz ideia Do que a gente quer abordar Com esse tema de hoje Ah Faz o Senhor também pra vocês Que estão aí online Fica com a gente Negócio de sair agora Na hora da palavra não Negócio de se conectar Na hora da palavra não Vou fazer igual o irmão do meme Que viralizou essa semana Quem sair aqui Eu vou orar pra não levar Meu Deus Aricórnia Quem desconectar aí Vai pagar preço Olha Deixa eu falar uma coisa legal Aqui no culto Vocês repararam que aqui no culto O pessoal não anda durante o culto Não sai na hora da palavra É cultural Eu louvo ao Senhor Porque aqui nós já temos a cultura De sermos crentes A gente acabou Infelizmente Quando a gente chega em congresso Tem pessoas que chegam no congresso Com a sua falta de educação Que trouxe De não sei qual igreja Não é a nossa É outra e outra Uma falta de educação Que fica pra lá e pra cá Eu fico agoniado no congresso Quando tem gente levantando Pra lá e pra cá Que essa reverência Contamine toda a cidade Amém? Então pessoal Nós vamos hoje ler Algumas passagens E eu vou falar pra vocês hoje Sobre o tema do culto de hoje Que é medo de avião Não vou falar sobre ansiedade Não vou falar sobre transtornos Não vou falar É o seguinte Como a gente polou o tema do culto de hoje Gabriel e Everton A gente polou o tema do culto de hoje Porque Miel pediu No grupo da banda Não foi? Vocês estavam lá Vocês viram Pra gente cantar uma música hoje Pense numa música antiga A gente vai cantar ela no final Que fala que o rei está voltando Aí eu coloquei a música pra ouvir Miel falou Meu sonho é vocês cantarem essa música Eu botei pra ouvir Rapaz eu viajei no tempo Ela é muito antiga Ela é muito boa E eu revivi Algo que eu vivi Revivi Algo que eu vivi Que massa Na minha infância Vou contar pra vocês Estava eu Na igreja de Pau da Lima Tem alguém de Pau da Lima aí? Eu estava no culto de Pau da Lima Não era um culto de domingo Era um culto simples Não sei se a maninha lembra Ela está assistindo online Certamente Minha mãe não perde nenhum culto Inclusive hoje eu falei com ela Vai ter culto online Aí minha irmã falou Qual é o Facebook? Minha mãe falou Que Facebook, Rosane? No Youtube Respeto a minha mãe Inteiradíssima Não sei se ela vai lembrar desse fato Que foi o dia que eu aceitei Jesus Eu era criança Marcou a minha vida Vou contar pra vocês Eu estava no culto Não era um culto festivo Não era um culto público Era um culto de doutrina E o pastor nesse dia Pregou sobre a volta de Jesus Gente Eu não sei explicar pra vocês Mas de repente Em um determinado momento da pregação Meu coração se apertou de um jeito Eu vou confessar pra vocês Eu fiquei com medo Eu comecei Eu não sei explicar Eu não sei explicar Era uma mistura de medo Com ansiedade Com medo E mais medo e medo E temor A palavra correta Achei Temor Eu lembro Assim Eu não tenho uma lembrança Muito grande Porque eu era realmente criança Eu lembro do banco de madeira E eu lembro que eu abaixei no banco E comecei a chorar Aí a irmã do lado da minha mãe Falou O que que ele tem Aí minha mãe Sabiamente Sabiamente Tá Deixa eu explicar É que a gente abusa falando sábio Sabiamente E ela falou Deus está trabalhando Ó Ligada Porque eu era criança Mas eu Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar E ele falava da volta de Jesus E ele falava E eu Meu Deus Eu vou ficar Ah Ai meu Deus do céu E aí Tô perdido Ai de mim E aí no final do culto Ele fez o apelo E quem é que aceitou a Jesus? Euzinho Que nasci na igreja Não tinha ido lá na frente ainda Mas aceitei naquele dia A Jesus como meu salvador E me tornei Filho de Deus Até então eu era Filho de crente E eu quero ler pra vocês A passagem que me marcou Esse culto Esse tema É a nostalgia mesmo É a música de Miel Com a pregação que me marcou E olha só O versículo Eu quero que você abra Na sua Bíblia Por favor Mateus capítulo 24 Você aí na sua casa também Abra a sua Bíblia por favor Pega aí Correndo a sua Bíblia Deixa ela na sua mão Que a gente vai andar por ela Um pouquinho hoje Nessa noite Nós vamos abrir Em Mateus capítulo 24 Nós vamos ler a partir do 36 Feliz em ver que todos vocês Aqui na paralela Estão com Bíblia Que bom Muito feliz Mateus capítulo 24 Do 36 Em diante Foi a passagem Que me marcou Eu vou explicar pra vocês O que que Essa passagem Fica falando comigo Vamos lá Quem achou Diz amém Piadinha de De pregador Assembleiano E quem não achou Diga EBD Meu Deus Eu não aguento Quantos pregadores Fazem essas piadinhas Diga escola Bíblica dominical Aí a gente ri 36 e diante O tema é O sermão continua Exortação A vigilância Vamos lá Vamos lá 36 Diz Porém Naquele dia E ora Ninguém sabe Nem os anjos Dos céus Nem o filho Mas unicamente Meu pai Jesus falando 37 E Como foi Nos dias de Noé Assim será também A vinda Do filho do homem Por quanto Assim como Nos dias anteriores Ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Até o dia Em que Noé Entrou na arca Parece os dias de hoje Né? Todo mundo de boa Casando, separando Casando de novo De boa E Noé Falando Ó Vai vir o dilúvio E a galera Tô nem aí Parece os dias de hoje Aqueles crentes Que mandam mensagem O inconveniente Do grupo da família Que põe um versículo Na rua Pregando Os inconvenientes Dos crentes Noé Jesus tá voltando Mas interessante Se a gente for lá Pra história de Noé A gente vai ver Que no dia que Deus Fala pra ele Entra na arca Que é agora Ele vai Eu tava Peditando sobre isso Hoje Noé não ficou Ai Senhor Dá mais tempo Pra eles Ó Não Noé não ficou Nessa murrinha Não Foi lá e cumpriu A ida de Deus O chamado Entrou Voltou os animais Vamos continuar aqui Que esse Não Tema da mensagem De hoje A falta de murrinha De Noé Não é 39 E não O perceberam Até que veio O dilúvio E os levou A todos Assim será também A vinda do filho Do homem Responda pra mim Noé Foi pego De surpresa Ou ele estava Preparado Preparado Como nós Aqui na paralela Nós estamos Preparados Quem tá aqui Participando Tá preparado Nada pra gente É surpresa Não é surpresa A gente tá ligado em tudo A gente tá ligado em tudo O pessoal do mundo Tá até confundido Mas a gente não está confundido Vamos lá Versículo 40 Então Esse aqui que eu gosto Então Estando dois no campo Será levado um E deixado o outro Gente Eu fico imaginando a cena É só eu Vocês também Toda vez que eu leio Esse versículo Eu imagino Duas pessoas no campo A minha mente Arando assim Alguma coisa Tipo trigo E aí some um Puf Velho Eu sempre imagino Essa cena A mesma cena Que foi a cena Lá de trás Quando eu vi Pela primeira vez 41 Estando duas Moendo no moinho Será levada uma E deixada a outra Imagine gente A parceria ali Puf Sumiu Imagina o desespero Da pessoa Aí diz assim O 42 Vigiai pois Porque não sabeis A hora Que arde vir O nosso Senhor Bom E onde é que entra O avião nessa história Nessa pregação Uma coisa que me marcou Foi o que o pregador Contou Eu acho que vocês já ouviram Porque todo crente Já ouviu isso Que O piloto Vai ser arrebatado E o avião vai Cair Quem aqui Já ouviu isso O que é Deixa eu contar O PS O PS é Batista O PS é o PS A gente na Assembleia Sempre fala Que vai estar Num avião E aí O avião vai cair Porque o piloto Vai ser arrebatado Meu irmão Se você Não tinha medo De avião E se você Não tem certeza De salvação Agora você tem Dois motivos Porque você Você vai morrer E você vai pro inferno Primeiro você vai morrer De queda de avião Porque você não vai ser Arrebatado É ímpio Ainda vai pro inferno Imagina E se o copiloto For crente também Eu ouvi uma história Que eu acho que é mentira Uma vez me falaram Assim ó Que tem um país Que obrigatoriamente Se o piloto for crente O copiloto tem que ser ímpio Vocês já ouviram isso? É verdade Já te falaram também? Bora pesquisar Depois na internet Pode ser que seja verdade Na verdade é prudente Se fizeram isso É prudente Porque o avião vai cair Se for os dois crentes Vai cair Tem que ser sábio O governo tem que ser prudente Ó Se o copiloto for crente O ímpio O piloto pode ser ímpio Porque arrebatamento É tão rápido Dá nem tempo Do copiloto Fazer o apelo pro piloto Eu tava pensando aqui agora Vai ser essa De Jesus na hora Igual ladrão Mas é rápido É no piscar de olhos Se os dois forem crente Pai Vai morrer todo mundo Agora vamos lá Quando A gente fala sobre isso A gente tá brincando aqui agora Mas o negócio é sério Eu Há um tempo atrás Depois de eu andar De avião Várias vezes Surgiu no meu coração Surgiu no meu coração Medo de avião Acredite Não sei o que aconteceu Eu acho que eu estava No período abalado emocionalmente Eu comecei a ficar nervoso Gente Eu entrava E eu ficava nervoso Eu antigamente Eu antes Antes de sentar na poltrona Eu já dormia Eu já caia na poltrona dormindo Mas aí E comecei a desenvolver isso Aí teve um momento Que eu falei assim Senhor Eu não aceito isso não Eu crente Salvo O máximo que pode acontecer Se esse avião cair É eu ir pra glória Claro Aqueles minutos da queda Vai ser um negócio chatinho Mas eu vou pra glória Não tem lógica Eu crente Ter medo da morte Não tem lógica Não tem lógica Eu ter medo de avião Agora eu quero que vocês Prestem atenção aqui Não tem lógica Eu crente Ter medo Da volta de Jesus O ípio sim Se você está me ouvindo Nessa noite Você não tem certeza De salvação Você agora Pode correr Um grande risco De começar a ficar nervoso Porque Se o avião cair Você vai morrer E você vai pro inferno Mas eu falando isso Pra vocês Aqui nesse púlpito PS A galera aqui Que tem certeza De salvação A gente pode dar risada Falando disso Vai estar Duas morrendo Uma sumiu A outra ficou Yes Ah mas aqui ficou Me desculpe Problema dela Eu subi Não foi por falta de aviso Gente Presta atenção aqui Não me entendam mal Noé A palavra de Deus Diz que Noé Ficou gritando lá dentro Pela galera Será que não ouviu Ele pregar Não A palavra de Deus Diz Estando dois no campo Um será arrebatado O outro vai ficar A palavra de Deus Não mente Vai ter gente que vai ficar Vai Não serei Eu Você pode dizer Com certeza Nessa noite também Não serei eu Você pode se alegrar Nessa noite Porque não será você Aleluia Aleluia Vamos Redefinir as coisas Ressignificar Cadê Mateus Psicólogo Vamos Ressignificar Alguns conceitos Nessa noite Falar Que estando No avião E o piloto Sendo crente E ele vai ser arrebatado E o avião vai cair Não é tristeza Para a gente não Porque a gente Vai ter sido arrebatado Junto com ele Vamos Ressignificar Esse clima Quando se fala De volta De Jesus Porque na verdade Gente É a coroação Da glória É a coroação É o momento Que nós estamos Ansiosos Para chegar lá Ó Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu peguei aqui Uma estatística Na revista Exame Que foi tirada Do conselho De segurança americano É mais fácil morrer De queda E de mordida De cachorro Do que queda De avião Mas por que nós Temos mais medo De avião Do que mordida De cachorro Porque nossa mente Muitas vezes Embola as coisas A nossa mente Muitas vezes Traz significado Para coisas Que não devem Ter aquele significado Eu quero que você Compreenda Nessa noite Que nós estamos Num período Da igreja de Cristo Que não é de tristeza Não meu irmão É de alegria O coronavírus Para nós É tristeza Pelas mortes Que acontecem Mas na verdade É mais um sinal Daquilo que a gente Sempre disse Jesus está voltando Aleluia Quando você Assistir a televisão Que você vê lá As guerras Os rumores de guerra O vírus Você por um lado Claro Você vai dizer Poxa Que pena Mas por um outro lado Ressignifique isso Para aumentar A sua fé Para dizer Os meus pais Não estavam mentindo Ele vai voltar O meu pastor Tem razão É verdade Os nossos antepassados Os nossos pais Na fé Eles sempre tiveram razão Muitos deles Já desceram A sepultura Não estão vivendo Os sinais Mas eles lá atrás Já falavam E nós Em 2020 Estamos vivendo Na pele Os sinais Da volta Da volta A igreja Deve se alegrar Porque Jesus Está voltando A igreja Não deve se alegrar Com as tragédias Mas a igreja Deve pegar Esses sinais E trazer Para o seu coração De que Meu noivo Vem me buscar Tem sentido O crente Ficar desesperado Nesses dias Não tem Tem sentido O crente Ter medo Dos dias atuais Não tem Porque se você Não sabia Eu já sabia Se você Estava desapercebido Eu já estava ligado Porque aqueles Que estão ligados Eles não são Confundidos E eles Dissernem Todas as coisas Mas ninguém Consegue entender Eles Nós Entendemos O processo Que o mundo Está vivendo Quando eu tinha Nove anos Na classe De nove a onze anos A minha professora Chamada Lucinha Lá atrás Ela pregou Sobre a volta De Jesus E ela descreveu Tudo O que vivemos Hoje Naquela época Acreditem Não tinha nem Salvador Card De chip E ela já começou A falar As probabilidades Da utilização De chip Pela humanidade Professora Lucinha Não é TI Ela é crente O Espírito Revela A sua igreja Quantas irmãzinhas De círculo De oração Deus já não tomou E disse O que iria acontecer E elas Entendem O processo Presidentes Não entendem Médicos Não entendem OMS Não entende Mas a igreja Do Senhor Compreende Todas as coisas E não Não se desespera E não se desespera Porque ela vê Claramente Os sinais Da volta De Jesus Você pode se Alegrar Nessa noite O rei Está Voltando Aleluia 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 O meu pastor Contou Esses dias A história Que eu achei Super engraçado De uma Duas irmãzinhas No interior Ele disse Que há um tempo Atrás As irmãzinhas No interior Tinha mania De ir para o circo De oração Vestidas de branco E as irmãzinhas Da Assembleia de Deus Principalmente No interior Tem mania De não pentear De não pentear De não pintar O cabelo Mas sempre Muito bem penteado Quase eu erro Elas fazem o cocó De cabelo branco Com roupa Branca No meio das pés Aquele calor Horrível Aquela roupa grande E elas vão Andando pela rua Com uma bíblia Gigante E vão andando Aí o pastor Contou Que duas irmãzinhas Estavam indo Para o circo de oração E aí Dois motoqueiros Já sabem Quando eu falo Dois motoqueiros É Pararam perto delas Aí deu voz de assalto Aí diz que as irmãzinhas Falaram assim Ô meu amigo Não faça isso Com a gente não Nós não somos Dessa terra Dizem que aqueles caras Olharam pra ela Branco Cabelo branco Roupa branca Nesse sol quente Dizem que os caras Saiam correndo Da moto Mas elas são Dessa terra Errado Elas não estão Elas não são Dessa terra Nós não somos Dessa terra Nós não somos Dessa terra A gente é diferente A gente não se desespera Assistindo o jornal da Globo Na verdade a gente nem Assiste o jornal da Globo A gente não tá nem aí Pra Globo Ai Neymar Você tá falando da Globo Você esquece que lá tem vidas Eu estou falando mal da Globo A Globo é anticristã E se é anticristão É contra mim Porque aqueles que não são por nós São contra nós Ou vocês vão ter agora Pena de diabo também Chama ele Pra morar na sua casa Você quer demônio na sua casa Convide Te pote pra dormir Quem sabe o demônio Se arrepende também É salvo Oh Que lógica é essa A Globo Não louva Jesus O princípio da Globo É contra Cristo E aqueles que não são por nós São contra nós Nós temos que entender Que nesse processo De últimos dias A igreja do Senhor Precisa se posicionar Por aqueles que são contra nós Se prega contra a palavra de Deus É contra nós E se você é contra mim Eu não sou seu amigo Eu prego pra você a palavra de Cristo Mas da mão de amigo pra você Eu não dou Noé prego Mas no momento em que ele teve que fechar a porta Ele fechou Nós como igreja Precisamos entender Que existem momentos Que a porta da nossa casa Deve estar fechada Porque Ou é a gente salvo Ou é a gente morto Eternamente Deixa eu explicar pra vocês Tem pessoas Que você insiste Pra acertar Jesus Insiste, insiste, insiste Ela não quer E aí se você insiste Ainda mais Ficando do lado dela Ai Mas se eu me afastar Ela pode Se fazer uma loucura Contra si mesmo E tal E fica comigo Vai lá pra minha casa Vamos passar o domingo juntos Ai eu quero te ajudar Me liga o tempo todo Ai sabe o que acontece? Ai vai você E ela pro inferno Esses dias eu fiz uma crítica A Vitor Azevedo No meu Instagram Uma menina pegou Falou assim pra mim Você não deveria Falar essas coisas Porque ele pode ficar triste E entrar em depressão Ah Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos dizer Pra todo mundo Que eles estão certos Bora dizer assim Ô Carla Pérez Você pode ficar dançando No carnaval Tranquilamente Mostrando o seu corpo Porque você É dona do seu corpo Mulher empoderada E você vai pro céu Tá Não tem problema nenhum Porque se eu te disser Ao contrário Você pode ficar triste E eu não quero te deixar triste Você pode entrar em depressão Pois É melhor entrar em depressão E ir pro céu Do que você morrer Eternamente E ficar no lago de fogo Nem sempre a notícia é boa E a Bíblia Não camufla Quando a gente fala assim Que um Será Arrebatado E o outro Ficará Isso é bonito Isso é feliz Um ficou gente Um ficou Mas é a palavra É a palavra E hoje em dia Tem gente querendo ser Mais bondoso Do que o próprio Deus E olha que ele É o próprio amor Tem gente Hoje em dia Do politicamente Correto Que quer ser Mais amoroso Do que o próprio Espírito Santo E olha que ele É a própria Definição do amor Se não é por nós É contra nós Se o cara diz Que a Bíblia Ela não é A palavra de Deus De capa a capa É contra nós Isso não é por nós Isso é contra nós Isso não é por nós Isso é contra nós Existem dois times Nessa terra Não se enganem Existem dois times Nessa terra Eu quero que você Preste atenção No que eu vou falar agora Se você não pegou nada Eu quero que você Pegue isso aqui Existem apenas Dois times Nessa terra Daqueles que serão salvos E daqueles que irão Para o inferno Não existe meio termo Ou vai para o céu Ou vai para o inferno E você nessa noite Você tem O direito De escolher De que time você é Se você é do time Que vai para o céu Nessa noite Você pode encher O seu coração De alegria Quando sair aqui Pela rua E ver todo mundo Usando máscara Você vai olhar Aquelas pessoas De máscara E vai dizer O meu noivo Está vindo me buscar Se você é do time Que vai para o céu Quando você vê As reportagens Na Globo Ou em qualquer Emissora que seja O seu coração O seu coração vai se entristecer Claro com as notícias Mas automaticamente Você vai dizer São os sinais Da vinda Do Filho de Deus E por isso Eu me alegro Eu me tranquilizo Nessa noite Eu dou ordem Ao meu coração A minha mente Que retire agora Toda a ansiedade Porque eu não permito Dentro de mim Este abalo Porque eu sou salvo Eu sou crente Eu vou para o céu Aleluia Aleluia A igreja do Senhor Não pertence A essa terra A igreja do Senhor Não é desse mundo E se existe um time Aqui nessa terra Que luta contra a gente É o time do anticristo Porque o espírito Do anticristo Já paira em nosso meio Ele ainda não se revelou Mas ele já está Em nosso meio E ele já tem usado Meios de comunicação Já citei um deles Aqui nessa noite E tem usado também Pessoas Ditas como profetas E pastores Presta atenção No que eu estou dizendo Isso é palavra Existem homens Chamados Muitas vezes De pastores De profetas Que já são Do time do anticristo Para te afastar de Jesus E não se enganem Também achando Que tudo isso É na inocência Muitas vezes Não é na inocência Não Já existe um plano Arquitetado Já existem Governos articulados Já existe Toda uma maquinaria Pronta Contra nós E aí Quando nós dobramos Nossos joelhos Nós dizemos Senhor Tem misericórdia Porque a tua igreja Ainda está na terra Senhor Traz a cura Desse vírus Porque a igreja Porque a igreja Ainda está aqui Pai Espírito Santo Faz descobrir Uma vacina Traz um medicamento Porque a tua igreja Está aqui Mas haverá um momento Depois que a igreja Subir Que não haverão Curas A gente estava Se achando Autossuficiente Estados Unidos Sem uma tecnologia Incrível A minha área É farmácia Eu fico babando Pelas indústrias Farmacêuticas Dos Estados Unidos Eles não estão Conseguindo a cura Israel A China Eles são poderosos Eles não acham A cura Quando o Senhor Voltar a levar A sua igreja Nos últimos dias Aqui Haverão vírus Ainda piores E não encontrarão Cura Laboratórios Funcionando Pesquisadores Dia após dia Revesando 24 horas Mas não encontram Para onde vamos Para onde iremos Nem a morte Estamos encontrando É porque Jesus Voltou Vejam Está tão claro Está tão claro Mas o nosso coração Tem que se encher De alegria Nessa noite Porque nós Estamos livres Nós estaremos Com Ele No céu Nas bodas Do Cordeiro Aleluia Aleluia Eu separei Vários versículos Aqui Vários versículos Para mostrar A igreja De tudo isso Que eu estou falando Eu vou ler Três passagens Vamos para Hebreus Capítulo 10 Hebreus Capítulo 10 Versículo 24 Vamos lá O que você está achando Antes de mim Pode vir me ajudar Hebreus Capítulo 10 Versículo 24 Olha que legal E consideramos Uns aos outros Para nos estimularmos Ao amor E as boas obras 25 Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns De alguns Não de todos Está indo para a igreja Que ele está falando É o que está escrito aqui É congregar É estar entre os irmãos Pode ser por uma live Mas está no ambiente Ó 24 e 25 Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quanto vedes Que se vai Aproximando Aquele dia Vamos para o próximo Agora eu quero ler Mateus Capítulo 24 Mateus Mateus Capítulo 24 Nós vamos ler Do 9 ao 13 Mateus 24 Do 9 ao 13 Então Vosão De entregar Para ser Desatormentados E matar Vosão E sereis odiados De todos os grandes Por causa Do meu nome Nesse tempo Muitos serão Escandalizados E traícião Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão E surgirão Muitos Falsos profetas E enganarão A muitos E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Esfriará Mas aquele que Perceberá Até o fim Será salvo Meu amigo Você que está Nos assistindo Nessa hora Se seu amor Esfriou por Jesus Volta 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 E para finalizar Eu quero ler Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 Do 25 ao 28 E havendo sinais No sol E na lua E nas estrelas E na terra Angústia das nações Em perplexidade E bramido Do mar E das ondas Homens Desmaiando De terror Na expectação Das coisas Que sobrevirão Ao mundo Porquanto Os poderes Do céu Serão abalados E então Verão Vi o filho Do homem Numa nuvem Com poder E grande glória Ora Quando essas coisas Começarem a acontecer Olhai para cima E levantai A vossa cabeça Porque A vossa redenção Está próxima É para mim É para você Está vendo essas coisas? Olha para Jesus Está perto Você pode dizer Ah Ney Mas teve gripe espanhola Há tempos atrás Com uma característica Próxima Mas na época Da gripe espanhola Não tinha uma organização Mundial da saúde Dizendo Vamos fazer aqui Um consenso De um governo global Para destinar As ações Da saúde Não tinha Na época Da gripe espanhola Não tinha o Papa Dizendo Vou chamar Uma conferência mundial Em que nós Unificaremos A educação Do mundo Não tinha É o conjunto São todos os fatores Dizendo para mim E para você Ele está voltando Ele está voltando Aleluia Você pode se colocar De pé nessa hora Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Glória a Deus Feche seus olhos nessa hora Espírito Santo Alegre o coração do crente nessa hora Traz a esperança da tua vinda Jesus O mercado está vazio Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os sefeiros lá no campo Terminaram seu labor Sai a última notícia É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Se o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Você pode dizer aleluia Aleluia Nós te louvamos Jesus O rei está voltando 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 Aleluia Ele vem me buscar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O teu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Santo, santo, santo Eu sou o poderoso Que era e é e há de mim Com a criação eu canto No amor e no reino seu És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Eu sou o poderoso Que era e é e há de mim De que time você faz parte? Com a criação eu canto No amor e no reino seu És tudo para mim E eu te adorarei Você pode seu coração aí dizer Tu és a razão de estarmos aqui A tua palavra é suficiente Nós não iremos nos ocorrer Com o Deus desse século A tua igreja está aqui na terra Deus, dizendo que nós não iremos Nos dobrar para Baal Nem para deuses estranhos Ó Deus, nós amamos a tua palavra E queremos cumpri-la, Jesus A tua igreja está aqui Pedindo tem misericórdia Porque nós estamos aqui, Deus Deus tem misericórdia Traz a cura, Deus, do vírus Traz uma vacina, o que seja Porque está difícil O Espírito Santo de Deus Nós reconhecemos que é sinal Da tua vinda, Jesus Nós reconhecemos Aquece os corações Daqueles que estão frios Traz de volta, ó Deus Aqueles que estão afastados Da tua presença Aqueles que estão Deixando levar, ó Pai Por emoções desse mundo Tão passageiras Traz de volta, ó Deus Traz de volta, Jesus Traz, traz, traz Eu quero perguntar Se tem alguém aqui nessa noite Que está afastado dos caminhos Do Senhor Ou não tem certeza De salvação Você tem agora Uma grande oportunidade Se você está aqui nessa noite E você quer Reafirmar o seu compromisso Com Deus Ou se você Nunca aceitou A Jesus como Salvador Vem aqui E aceita Ele Como Salvador Se tem alguém aqui nessa noite Vem na frente Se tiver alguém nos assistindo Distante de Jesus Você nessa hora Você pode fazer Uma aliança com Deus Aproveite Porque a porta A porta ainda não fechou A porta da graça Está aberta Mas ela vai fechar um dia Como nos dias de Noé Nós estamos avisando Para você Escolha, Jesus Eis que o Senhor Coloca diante de Ti Um caminho de vida ou de morte Escolhe, pois A vida Maravilhado Está se abre Eu fico ao ouvir Teu nome Jesus Teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa Água viva Adoramos Jesus Santo Santo, santo, santo Eu sou o poderoso E era, e era, e era, e era, e era Ele adivinhe Com a criação eu canto Louvor e só rei dizer É tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Sou todo o poderoso Que era, e 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 era Amém Em nome de Jesus, amém Pai, pessoal, de hoje a ontem Estamos aqui novamente no Cotuti E você que não está aqui pode assistir com a gente Na live, a partir das 20 horas Tá certo? Daqui a pouco abre a descrição Do acampamento, camisa de congresso Um monte de coisa, obrigado Pessoal da mídia, vocês são muito bons Me redimem Obrigado, banda também Tchau, 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 galera, tchau Se quiser pode deixar um pouquinho ainda aí Onde está quem eu possa Confrontar Invencível Abrir o mar Parou o sol E o universo Ele insistir em brilhar Se a noite Me alcançar Me lembrarei Deus é mais forte que a morte Ele vive E pra sempre Com Ele Eu vou aceitar Eu quero viver Eu quero viver Só quero viver Se comparar Ele Com Ele Eu quero viver Meu amor Me fez novo Rei da glória Estava Estava Eu quero viver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto